Que barra, hein? Tira isso da cabeça, Théo. Quem foi, foi, bro. Quem fica, tem que continuar a vida. É, você tem razão. Ih, olha quem chegou aí. Não nada? Oi, Théo. O que você quer, cara? Nada demais. Será que eu fiquei sabendo que você esteve lá na clínica onde a Jack está internada? É, eu fui mesmo, cara. Se você não sabe, estão tratando ela como se fosse uma louca lá. Se bem que, você deve saber disso muito bem, né? E como é que você queria que ela fosse tratada, essa bicha? Hein? Ela é louca. Minha mãe não é louca. Cala a boca, moleque. Quantas vezes eu te falei pra não se meter com o gasto de adulto? Vem, pega a letra com o garoto. Rafael, cuida da sua vidinha. Que do meu filho cuido eu. Você, você não sabe nem tratar uma mulher, cara. Vai saber como é com a criança? Vou dar só pra outro. O que você quer dizer com isso? Pior do que você possa ter entendido, cara. Rafael, segura tua onda. Ele não vai tratar um moleque desse jeito na minha frente, não. Eu não vou permitir isso. Fica na sua, rapaz. Ou vai acabar quebrando a cara. Rafael, para, tá? Por favor. Faz o que meu pai tá falando. Ele não gosta quando a gente não faz o que ele quer. Ele pode até bater. Que história é essa? Tu agride teu filho? Hein, safado? Tu tá batendo no moleque? Eu vou te ensinar a não te meter na minha vida, rapaz. Irmão, esse cara é um cigarro desgastado. Eu vou te ensinar a não te meter na minha vida.